Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um caminho livre para o sucesso, enquanto outras lutam diariamente sem sair do lugar? A resposta pode chocar você, e tá bem debaixo do seu nariz. Há uma verdade oculta, uma estratégia que tem sido deliberadamente mantida longe do conhecimento público. É uma técnica que os especialistas em desenvolvimento pessoal e profissional raramente revelam. Mas hoje, estamos puxando as cortinas e expondo a verdade crua que pode ser a chave para transformar sua vida. Você tá cansado de ver os outros alcançarem seus sonhos enquanto você permanece na zona de conforto? Sentindo-se frustrado e estagnado? A resposta não está em trabalhar mais duro ou em dedicar mais horas. Está em entender o porquê por trás de suas ações. Estamos prestes a revelar um segredo que irá redefinir sua percepção de sucesso e produtividade. Um segredo tão poderoso que pode desencadear uma revolução em sua vida pessoal e profissional. É compreensível que talvez você esteja cético. No mundo de hoje, estamos cercados por promessas de transformação rápida e fácil que na maioria das vezes levam à decepção. Você já investiu tempo, energia e talvez até dinheiro em programas que prometiam mundos e fundos, mas deixaram a desejar. Essa experiência pode ter feito você questionar se é mesmo possível alcançar aquele nível de sucesso e realização que você vê em outros. Aqui está a verdade que muitos não te contam. A maioria dos programas foca apenas em estratégias superficiais, ignorando a essência do desenvolvimento pessoal. É por isso que eles falham. Mas o que estamos oferecendo é diferente. Nosso método é um sistema profundamente enraizado em princípios comprovados de crescimento pessoal e profissional. Ele foi meticulosamente projetado para ajudar indivíduos como você a desbloquear seu verdadeiro potencial. Não é magia, é ciência. Entendemos suas dúvidas porque já estivemos lá. Mas também vimos inúmeras pessoas transformarem suas vidas com nossa abordagem. Está na hora de você experimentar uma mudança real. Dê a si mesmo a chance de experimentar o sucesso duradouro. O que você tem a perder? Exceto a dúvida que tem te segurado. O curso presencial de performance emocional com PNL, o Método Freedom, não é um curso comum. É um divisor de águas, um desafio direto às suas limitações. Em apenas um dia você irá revolucionar sua maneira de pensar, agir e triunfar. O Método Freedom é para aqueles que estão verdadeiramente comprometidos em mudar. Utilizamos técnicas avançadas e estratégias inovadoras que desbloqueiam o potencial humano ao máximo. Você será exposto a uma transformação tão intensa que sua única opção será evoluir. Prepare-se para romper barreiras mentais e eliminar crenças limitantes. Acelerar seu caminho para o sucesso com técnicas de alto impacto. Conectar-se com uma elite de indivíduos que, assim como você, recusam a mediocridade. Sair do curso com um plano de ação imediato e eficaz. Mas você precisa agir rápido para não perder essa oportunidade única. As vagas para o Método Freedom são extremamente limitadas e se esgotam rapidamente. Essa é a sua chance de se juntar aos poucos que terão acesso a esse treinamento presencial de 12 horas. Você já pensou quanto vale a mudança de vida que você tanto deseja? No Método Freedom, acreditamos que a verdadeira transformação é um investimento inestimável. Nosso curso de um dia meticulosamente projetado normalmente tem um valor de R$ 1.390. Mas deixe-nos mostrar o porquê vale cada centavo. Explosividade e qualidade premium. Esse não é um curso comum. É uma experiência de elite desenhada para fornecer conhecimento e técnicas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Especialistas renomados. Aprendizado direto com os melhores profissionais do mercado, que cobram até R$ 10 mil por consultoria individual. Resultados comprovados. Histórias de sucesso de ex-participantes que multiplicaram seu investimento inicial em poucos meses, graças às estratégias adquiridas. Considerando outras formas de investimento pessoal e profissional, um MBA de alto nível pode custar mais de R$ 100 mil, sem garantia de resultados práticos imediatos. Agora que você sabe quanto o nosso treinamento presencial vale, me deixe dizer o quanto você irá pagar por ele se clicar agora no botão abaixo. Clicando agora, você irá garantir a sua vaga exclusiva por apenas 12 parcelas de R$ 32,50 no cartão de crédito. Não deixe a hesitação te custar a transformação que você merece. Clique agora no botão abaixo e faça um investimento decisivo em seu futuro.